Basta uma palavra dele Assim falou o oficial Se ele ordenar a cura Nem precisa vir aqui Desaparece esse mal Um dos servos que ele amava Quase morto se encontrava Ele a Jesus mandou dizer Nem precisa ir lá em casa De lá mesmo ele opera Eu conheço seu poder Ele ainda acrescentou Diga ao mestre por favor Que tenho muitos ao meu serviço Eu ordeno e eles vão Cumprem com dedicação Fazem jus ao compromisso Agora imagine eu Quem sou eu perante ele Deus a ele tudo deu Todos os dons estão nele Não é impossível pra ele Porque ele é o filho de Deus Se ele ordena a dor se vai Vai, 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 vai Se ele fala a morte sai Sai, 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 sai Queima o mal pela raiz E sem deixar a cicatriz Qualquer doença ele extrai Quando ele quer o cego ver O cego ver, o cego ver Nada limita o seu poder O seu poder, o seu poder Todos os dons estão nele Aqui tem a presença dele Com milagres pra você De onde ele estiver Ele faz milagre na sua casa E ele ainda acrescentou Diga ao mestre por favor Que tenho muitos ao meu serviço Eu ordeno e eles vão Cumprem com dedicação Fazem jus ao compromisso Agora imagine eu Quem sou eu perante ele Deus a ele E tudo dele Todos os dons estão nele Não é impossível pra ele Porque ele é o filho de Deus Se ele ordena a dor se vai Vai, 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 vai Se ele fala a morte sai Sai, 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 sai Vem mal, mal pela raiz E sem deixar a cicatriz Qualquer doença ele extrai Quando ele quer o cego ver O cego ver, o cego ver Nada limita o seu poder O seu poder, o seu poder Todos os dons estão nele Aqui tem a presença dele Com milagres pra você Todos os dons estão nele Aqui tem a presença dele Com milagres pra você Aleluia Aleluia